Vamos ao vivo agora com a nossa reportagem, a Bia Formans, que está na região da Vila Zuleima, Anel do Contorno Viário. Tem vento forte por aí nesse momento, é a previsão. Bia, tem informações sobre solução para esse problema aí do Anel de Contorno Viário? Boa tarde, Bia. Tem sim, João. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que nos acompanha aqui no nosso Balanço Geral. No último ao vivo que a gente fez aqui, inclusive nesse lugar, nessa obra, pra falar um pouquinho sobre os desdobramentos e possibilidades que a gente tinha pra conclusão dessa obra, a gente falou, inclusive com o responsável pela obra, né, aqui da diretoria regional, a gente falou sobre a possibilidade aí de um estudo pra ver como que ia fazer o ligamento entre a rua João Colombo e a rodovia, que é o principal gargalo pra termo dessa obra. A gente tem aí 2.600 quilômetros de obra total, só 900 metros que ainda não foram pavimentados. 900 metros aí que precisam pensar, fazer parte de uma solução pensada aí realmente pra evitar transtornos. Um primeiro estudo foi feito pra ver o que poderia ser feito, foi pensado numa trincheira, mas essa trincheira aí ia colaborar aí com os níveis de acordo com a avaliação do governo do estado pra possibilidade de alagamento nessa região. Por conta disso, essa possibilidade foi inicialmente descartada. Só que foi feito um novo estudo, João, aí com dados que mostram que esse alagamento não seria possível, enfim, dados diferentes que divergiam do primeiro estudo. E tudo isso vai ser novamente apresentado ao governo do estado pra gente ver se, a partir da trincheira, da definição de que seria a trincheira, a gente pode colocar aí um prazo menor pra ter uma ideia de quando que essa obra vai ser finalizada. Vou pedir pro Nardo Miranda mostrar pra gente um pouquinho como tá a situação agora desse anel de contorno viário, porque as obras de pavimentação, elas estão paralisadas até o final do ano. O que a gente tem aí são os serviços complementares, né? Construção de caixas de passagem, adrenagem superficial, meio fio, calçada, ciclovia, claro, a sinalização vertical e horizontal dos tachões e o plantio de grama é o que tá sendo realizado no momento, né? Esse é o foco no momento, até que essa solução pra rua João Colombo, com a conexão aqui na rodovia, possa ser pensada, aprovada pelo governo do estado e realmente começar a se pavimentar e a se pensar na solução pra resolver e terminar essa obra nesses últimos 900 metros, que é o que falta, né? A gente já tem aí, total dessa obra, mais de 20 milhões de investidos, um investimento importante aqui pra região, que vai ligar bairro a outros municípios, liga Criciúma a outros municípios, enfim, uma obra muito esperada pela comunidade. A gente vem acompanhando, é claro, todos esses desdobramentos, né, João? Porque a gente precisa saber se de fato vai ser a trincheira, os estudos apontam que sim, que essa vai ser a principal solução pra evitar lagamentos, pra fazer com que a conexão entre a rua e a rodovia seja dada da forma melhor possível aí e as obras possam terminar o mais rápido possível. Claro que ainda não tem nada decidido, a gente ainda tá nessa situação que acabamos de mostrar, os serviços complementares sendo feitos e esses 900 metros aí paralisados, sem pavimentação, até que, claro, a solução final seja definida pelo governo do estado, uma equipe técnica que vai avaliar realmente se essa trincheira é a melhor opção, de acordo com os estudos, né? A avaliação aí entre o primeiro e o segundo estudo, os dados divergentes e ver qual que é a melhor solução aqui pro nosso anel de contorno viário. Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Mia Formansky, ao vivo, trazendo a informação pra gente aqui no nosso Balanço Geral.